Cebolinha e o plano infalível que deu certo Cebolinha estava determinado a realizar seu maior sonho, tornar-se o líder da rua. Cascão informou que não iria mais participar dos seus planos infalíveis. Em uma noite de lua cheia ele contemplava a lua, refletindo sobre como poderia alcançar seu objetivo. Foi então que teve a ideia mais infalível de todos os tempos. Cebolinha no dia seguinte dirigiu-se a uma loja. Após isso, ele gravou um vídeo e o compartilhou na internet. No vídeo, Cebolinha expressou que não desejava ser simplesmente o dono da rua, pois preferia ser reconhecido como presidente, deixando oficialmente a Mônica como a proprietária da rua, enquanto ele ocuparia o cargo de presidente da rua. Ao assistir o vídeo, Mônica ficou irritada e procurou Cebolinha para expressar seu desejo de ser a presidente da rua. Cebolinha concordou, permitindo que Mônica se tornasse a presidente, e assim, ele se declarou dono da rua, ficando satisfeito com o resultado e todos os amigos ficaram felizes. Magali chegou e percebeu que tudo era parte de um plano para Cebolinha se tornar o verdadeiro dono da rua. No entanto, Mônica não se importou, pois agora ela era presidente da rua. E assim, Cebolinha alcançou o sucesso com o seu primeiro plano infalível que deu certo. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Se desejar, pode compartilhar essa história incrível. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos das nossas aventuras. Compartilhem com os amigos, comentem suas ideias e sugestões, e juntos vamos construir uma comunidade cheia de histórias fascinantes. Até a próxima pessoal, e obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco.